Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui com a Nurse, a melhor killer do jogo que infelizmente vai ser nerfada mano, meu Deus do céu, eu não tô acreditando, eu tô revoltado que ela vai ser nerfada, tem muita gente falando aqui, ah tô feliz que ela vai ser nerfada, claro que vai tá feliz porque não sabe jogar contra ela, se soubesse não ia tá feliz, ia tá triste porque é uma pouca killer realmente boa desse jogo, mas enfim, deixa as opiniões de lado, tá ok? Tá ok, ela vai continuar sendo a melhor do jogo, tá bom? Eu vou trazer um videozinho com o novo nerf dela, assim que lançar, fechou então, fiquem ligados aí no canal que vai vir muita novidade de verdade no DVD, enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso com ela, tá bom? Essa buildzinha virou a padrão, velho, eu tô usando ela todas as vezes, mano, eu tô adorando essa build, se ela funcionar perfeitamente, meu amigo, eu mato todo mundo só por causa dessa build, então mano, é sensacional de verdade, e pra marcar aqui o fim da nossa nursezinha OP, tá bom? Ela vai ser OP ainda, mas vai ser nerfadinha, então, é a vida, né velho? Essa build consiste no... Barbecue e Chile, toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho. Num total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points, e uma vantagem pica na gameplay. Aqui eu vou com Shadowborn, pra aumentar o meu campo de visão, esse perk é um gosto pessoal meu, eu acho que funciona muito bem pra nurse, de verdade, é muito delícia usar esse perkzinho aqui. Aqui eu vou com Agitation, pra poder acelerar a minha gameplay, que quando eu tô com alguém no colo, eu consigo andar mais rápido pra chegar no gancho, então, pode ajudar muito. Também, comba com o... Bad Grit, que quando eu tô com alguém no colo, eu consigo bater várias vezes, tipo, se eu errar um hit, eu consigo ficar batendo, 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 até acertar alguém. E caso eu acerte alguém, o cara não consegue fazer o wiggle por 4 segundos, então, se alguém for dar block, se o time decidir dar block, meu amigo, meu amigo, não vai, vai todo mundo morrer, é isso mesmo, velho. Aqui eu vou com a Tactic Respiration, que aqui é o seguinte, mano, eu consigo aumentar a distância e a rapidez do meu blink, certo? E aqui o Catatonic Boy, que é a mesma coisa, só que é amarelo, então, combando os dois, fica absurdamente forte. Infelizmente, esses adornos também vão ser nervados, os adornos dela vão ser completamente retrabalhados, eu vou trazer um videozinho com todos eles, tá bom? Pode ficar tranquilo, velho. Ah, e lembrando pra vocês que nesse vídeo vão ter muitas gameplays com elas, eu não sei quantas, eu tô decidindo ainda, enquanto eu tô gravando isso, eu só vou decidir quantas gameplays vão ter com elas aí, tá bom? Umas 3, 4, vamos ver, fechou? Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá nesse mapinha que eu odeio, né? Eu boto a Nurse, aí você vai ver que eu boto a Nurse, aí ele vem, tá ligado? É tipo isso. É basicamente isso, velho. Impressionante. É o do mapa que eu menos gosto pra ela, não é o pior não, mas ela com menos gosto, sei lá, mano. Ele é meio bugado, tá ligado? Às vezes o blinko não atravessa, o bagulho é mó esquisito, mano. Mas é a vida. Às vezes nascem aqui, vamos ver. Não, ninguém pra cá, ok. Ok, mano. Vamos lá, gente, aqui, ninguém pra cá também. Eles geralmente nascem no canto do mapa. Eles podem entrar lá naquele gerador lá, ou eles podem entrar nesse aqui também, vamos ver. Ninguém aqui. Ah, eles estão lá mesmo, ó, tá vendo? Estão lá, geralmente, no gerador de canto que eles nascem. Esse mapa aqui, geralmente, pelo menos o spawn dele eu sei, né? Hello, not today not. Vamos ver. A Nancyzinha ali, ó. Beleza. Mais um hitzinho pra conta. Ok. No ice. Agora vamos pegar ela. Vamos nem fazer relug, porque o cara tá ali perto de mim, véi. Vai dar uma merda pra ele se eu ficar, querer fazer relug, mano. Então vamos só enganchar ela aqui normalzinho, ver se a gente vê alguém no barbecue, véi. Vamos ver. Agora, ó, nem vou achar esse gerador aqui, uma preguiça, tá ligado? Ó, o cara dando de cara comigo ali. Hello. Ih, correu pra ela? Correu pra onde ela tá indo, véi. Por que que ele fez isso, mano? Ele tinha que correr o mais longe possível, mas ok, né? Correu pra perto. Vamos fingir que não vimos o cara salvando ela? Vamos fingir que não vimos, né, véi? Pera, será que eles estão aqui? Se rilando, não. Ok. Correndo pra caralho. Talvez pra cá. Talvez ela possa entrar no armário, mas eu acho que não. Ah, ela tá aqui mesmo, coitada. Achamos ela de novo. Vamos só deixar ela no chão mesmo, né? Pra também, né? Pô, vacilo com ela. Tadinha da novinha, véi. Tadinha da novinha, mano. Vamos voltar aqui, ó. Hum, aqui eu dei mole. Não precisava ter arrascado esse hit, na verdade, mano. Não precisava ter arrascado esse hit, mas ok. Pera, o cara correu pra cá. Por isso que eu tô falando desse mapa, tem uns lugares que são meio bosta, tá ligado? O cara tá correndo aqui em volta agora, ó. Porque ele sabe que esse lugar é uma merda pra nós. Eu nem vou perder meu tempo nele, então vamos voltar nela aqui. Ver se não tem ninguém vindo salvar ela já. Tô ouvindo ela. Vamos pegar ela, vai. Foi, depois a gente poupa ela um pouquinho. Pegar ela pra poder ter um barbecue, pra poder ter um rumo na partida. Vamos ver, pera aí. Pô, foda que não tem gancho aqui por perto, mano. Ah, tem uma ali, ok. Tem um basement também, mano. Uma preguiça nele, o Apple basement. Vamos deixar ela aqui mesmo, velho. Foi-te-se. Foi-te-se. Ok, o cara lá, ó. Ué, sumiu? Como assim? Enganchei ele e sumiu. Entrou no armário? Entrou no armário, velho. Só pode entrar no armário. Pô, é. Eu tinha entrado mesmo. Eu achei quick and quiet, mano. Quick and quiet ela foi e entrou no armário. Quick and quiet é o perk que você faz uma ação rápida. Pula a janela rápida, pressionando o shift, tá ligado? E aí você não faz barulho nenhum. Então ela foi entrando no armário, mano. Eu quase buguei. Eu falei, mano, como assim, velho? Otafug, tá ligado? Ok. Ó, acho que eu vi alguém aqui. Não, não vi, não. Foi só uma impressão. Provavelmente vão acabar aquele gerador lá, mas não tem problema nenhum. Pode acabar. Pode acabar. É que eu já vou derrubar dois, praticamente, tá ligado? Aqui, ó. Um gerador, mas derrubei dois, então, né? Então, né? Não vamos matar a Nancyzinha agora, não, tadinha. Coitada, velho. Acabou que eu fui tuneladinha ali, tadinha. Vamos deixar ela viva mesmo? Deixa o cara enganchado, deixa ela ali no chão. Se ela tiver um breakable, ela vai e levanta, mas acho que ela não tem, não. Porque eu deixei ela no chão aquela hora, ela não levantou, então, né? Então não tem. Ah, sprint bush. Sabia que ela tinha sprint bush, não. Porque ela não usou aquela hora que eu achei ela, né? Agora é ok, mano. Ok, mano. Cadê esse cara? Tá aqui, ó. Meu Deus, ele tocou a palha. Agora ele vai voltar, quer ver? Muito previsível, mano, na moral. Muito previsível. Eu podia ter tunelado ela e depois ir atrás dele, tá ligado? Deixar ela no chão, mas, né? Pra dar no bagulho também não dá, né, mano? Beleza, ó. Eles estão lá se ajudando pra cachemba. Pra cachemba. Hum, será que eles vão correr pra cá, então? Ah, eu ouviu a lareira aí, o fogo ali. Achei que era alguém. Outro gemendo pra caralho aqui. Meu Deus, cadê ele? Pera. Ele tá aqui, não tá? Eu tô ouvindo ele gemer, velho. What the fuck? O cara, na moralzinha, desapareceu, velho. Ah, achei. Nó, tudo aí, nó. Era ele que tava no gancho? É, pior que era, né? De repente ele tem DS, então vamos deixar ele usar, vai. Não tem DS, mano. Puts. Será que ele já morre no gancho? Eu não sei, velho. I don't know, mano. I don't know. Não, não morre não. Ok. Segunda dele já, então. Na próxima ele já morre. Quero enganchar todo mundo que não morre ainda. Eu acho que a Meg não morre no gancho. É, a Meg não morre. Eu quero achar a Meg agora. Ok, ele entrou no armário porque ele tem DS, então. Ele até fugiu do hit com isso, mas é porque ele tem DS. Então vamos nem perder nosso tempo, né, mano? Ah, pô, subi sem querer. Eu vi a Meg correndo pra cá, mano, mas agora eu não sei pra onde ela foi, velho. Que merda, mano. Pera. Ela voltou. Imaginei que ela fosse, velho. Não sei. Vou tentar arriscar dar o blink direto assim, tá ligado? Igual eu fiz agora. Dar o blink achando onde ela ia mesmo, não ela dando double back. Agora deu certo. Nice, nice. Achei que não ia atravessar, às vezes ele não atravessa. Tá, agora eu acho que com ela, são... É o último gancho, mano. Cadê? É o último gancho que é o segundo. O resto vai ser todo morrer agora no gancho. Acabou que a gente nem tá usando o Mad Grinch, né? Mas relaxa, que nas próximas partidas a gente vai usar. Vão ter três partidas nesse vídeo, né, velho? Tá achando, né, mano? Na outra ali, ó. Direto. Acerte nele. Not today. Agora pra onde ele foi, ele correu direto nela ali. Agora ele deu a volta. Na outra ele não tentou desviar, agora ele tentou. Nice. Então é o pro player agora das desviadas, então. Tá, agora vamos começar a eliminar os caras. Agora a gente pode denunciar pra ele que a gente tem esse perk aqui, ó. Ele vai morrer mesmo, então tanto faz. Eu acho que ele morre, né? Eu acho que falta uma pra cada, velho. Não lembro agora, mas acho que falta sim, velho. Acho que todo mundo morre no gancho agora. Bom, a gente não vai precisar toda nela ela. Já achou o cara aqui, ó. Nice. Nice. Agora vamos ver pra onde que ele vai. Olha a outra ali. Beleza. Correu pra cá, desceu com o balance landing. Entrou aqui. Beleza. Tadinho, eu achei o Jeff. O Jeff sumiu da minha câmera. Eu falei, ah, vamos na lance, né? Apareceu lá toda perdida em cima do bagulho. Agora sim, mais uma mortezinha também. Delicinha de morte. Beleza. Valeu. Falou. Agora mais um barbecue? Não, não estamos no barbecue agora, mas a gente tem geradores. Que a gente pode patrulhar, então, né? Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui está bem avançado até, mas não tem ninguém. Tem um outro que é pra cá. E também não tem ninguém. Tá, agora os caras vão ficar meia hora pra aparecer, né? Sempre acontece isso, velho. Mato dois, a partida fica paradona. Praticamente ganha. Aí os caras começam a sumir. Ah, não. Tem gente ali sim, ó. Deve ter ocorrido pra cá. Hum... A pessoa ouviu um pouquinho e o coração já vazou, mano. O que do diabo está indo freakers, hein, mano? Ok. Acho que eu vi rastro aqui. Não, não vi, não. Era só a sombra mesmo do bagulho. Ok. Pior que tem um machucado. Esse cara machucado vai cagar na causa e aparecer agora de pro congelador, né, mano? Isso que é complicado. Pior que tem um machucado. Ok. Ah, eu tô ouvindo ele. Ele tá em cima? Oh, yeah. Ah. Acho que a gente atou. Achei que ele não tinha me visto, na verdade. Só que ele tinha me visto sim, mano. Só eu correndo. Eeeeee... Que delícia, hein? Aonde eu fui parar, meus amigos? Olha, terminou o algeiraduma, né? Tá, é bom que... É bom nada. Tô puto. Tô puto. Nossa, velho. Perdi o cara. Eu fui... Blincar. Achei o basement do bagulho. Beleza. Ela usou o sprint bush. Sabia que ela não ia tentar dar a volta agora. Olha o outro ali. Tá vendo? Os caras... Ó, ela usou o instahill, mané. Afrontosa. Ah, não. Me afrontou. Me afrontou agora, mané. Ah, meu Deus. Achei que ela tinha atacado o palito pro outro lado. Usou o instahill, então. É a própria dos instahill agora. Bem previsível que ela ia fazer isso agora. Ih, aqui é GG, mano. GG, velho. Que que é isso, meus amigos? Enganchamos cada um três vezes, então. Vamos só achar um ganchinho? Ih, não. Ó, ó. Eita, porra. O cara levantou. Pra onde ele foi? Não dá pra saber. Pra onde ele foi? Vamos ver se a gente vê ele no barbecue. Ó, ele tinha um brick. Eu vou babácula. Ok, não vimos no barbecue. Ele pode ter entrado no armário. Ou ele pode ter simplesmente ficado perto. Não vimos sangue aqui. Não, não tá aqui não, velho. Senão eu estaria ouvindo ele também, né? Dentro do armário. Ele não tem Iron Will. Bom, o cara sumiu mesmo, mané. Ele correu pra cá, por aqui, tá ligado? Ele tá por aqui, mas agora eu não sei, velho. Vamos tentar achar a hatch, então, né? É o jeito, velho. Vamos tentar achar a hatch antes dele. Mas se ele achar, é a vida, né, mano? É um breakable salvando a partida do cara. Mas vamos ver se a gente achou essa bagaça antes dele, né, mano? Opa! Que delícia, achamos ele. Achamos ele antes dele. Não, pera. Beleza, GG, mano. Que sorte ter achado ele. Só tava procurando a hatch, mano. Foi muita sorte agora. Meu Deus do céu. Mas GG, né, mano? Não teve como. Foi o destino, né? É um breakable não today, não. Não today, não. Maybe tomorrow. Ok, bora lá. Bora lá. Carregou bem rapidinho essa partida aqui da licinha, mano. O cara botou a oferenda desse mapa aqui pra cair um dos pântanos. Ainda bem que caiu a melhor versão. Que a outra versão eu não curto muito não, pra ser sincero com você, velho. Outra versão eu acho meio merda. Essa aqui é meio pequena. Então, pra nurse é muito bom de eu conseguir achar os caras bem rápido. Inclusive, tão me demorando pra achar. Sabe o que eu falei? É. A gente aqui já. Beleza. Ele desceu aqui. Vai pular a janelinha. E aí deu mole, querido. Aí deu mole. Ô, nursezinha. Vai deixar saudades, hein. Mas é o que eu tava falando, mano. Ela não vai deixar de ser a melhor que ele do jogo, tá ligado? Ela só não vai ser a melhor disparada. Mas pra mim ela vai continuar sendo a melhor, tá ligado? Ó, o cara correu pra cá. Saúl correndo. Ferrasto pra caralho. Deve tá andando agora. Oi, ó. Sabia, é o Ashzinho. O Ashzinho é um amigo meu. E faz live com... Ó, até errei, velho. Até o Ashzinho como é que ele vai, mané. Olha o Ashzinho como é que ele vai, mané. Caraca, eu não esperava isso não, mané. Ashzinho é pra play desse jogo, mano. É um parceiro meu que faz live lá na Twitch também, mano. Aí eu dou um gank lá pra ele e tal. Muita gente boa, mano. Muita gente boa de verdade, ele. Fica até com pena de matar, mas é a vida, né. Tava com o gerador aqui, mano. Ok. Vamos ver alguém no barbecue. Vimos o Ashzinho. Vamos tirar naquele gerador ali. Beleza. Nossa, foi o blink perfeito, velho. O blink perfeito, mano. Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Carai. What the fuck, velho. Ok, mano. A luz ali, mó fumação, ó lá. Mó fumação. Eu não vou nem estar gerador, mó preguiça, velho. Vamos voltar direto no gancho que a gente ganha mais, assim. Beleza, agora vamos na magzinha, né. Vamos na magzinha, vamos ver o que ela vai fazer. Tá correndo bem aqui. Ah, velho. Não atravessou a parede, mano. Que merda. Mas ok, vai. Pulou a janelinha. Vamos dar um blinkzinho pra cá. Ah, nossa. Ah, tem life, então. Provavelmente ela tem life, porque ela pulou e foi pra muito longe, mano. Beleza, conseguimos pegar ele. Ela vai ficar na check. Não, ela correu pra cá. Ela fez certo. Se ela ficar na check, ela ia morrer muito antes. Pra onde que ela foi? Calma, acho que eu tô ouvindo. Ah, ok. O ashzinho ali, ó. Dá um blinkzinho nele, coitado. Foi ele que eu achei, mano. Eu não quero ir nele, não. Eu quero ir na mag que tá aqui. Oh my god, e o cego, filha da p... Aqui, ó. Acho que ela correu ali pro canto do mapa, mano. Não tenho certeza. Se ela correu pra cá. Oh, yeah, man. Oh, yeah, man. Eu não sabia se ela tinha correu pra esquerda ou pra direita, mas eu... Acho que... Eu achei que fosse pra direita, porque eu tinha ido pra esquerda ali pra bater no ash, tá ligado? Então... Eu fico falando do ash, mas é o ash o player, não o survivor, tá ligado? Porque ele olhou o tap, mas enfim, né? Eita, porra. Aqui, ele saiu desse girador que ele nem voltou, mano. Eu acho que não voltou. Eles acabaram aquele lá. Era bem previsível que eles iam acabar. Tá, o Redoer lá junto. Vamos chegar lá, então, vai. Oh, porra. Olha o ashzinho aqui, mano. Caralho. Beleza, vamos deixar ele no chão? Pra subir lá naquele Jesus. Não quero deixar eles acabarem de jeito nenhum, mano. Não vou nem dar o segundo blink, que eu vou tentar olhar lá daqui. Nossa, o cara tocou a palha na moralzinha, velho. Ele tentou dar mualky, é sério, mano. Mualkyzinho na minha nurse não dá, né, mano? Dead Hard. Ai, não. Até espere o Dead Hard, de puto. Beleza. O cara provavelmente tá indo lá salvar, né? Ele não vai ficar naquele girador nunca na vida dele. E fiz de propósito. Eu não fui nele, pra ele ser obrigado a descer, mano. Porque essa aqui já tava embaixo, tá ligado? Enfim. Vamos enganchar ela. Pra ter mais partida, a gente chuta esse giradorzinho aqui. Fingir que não vimos ninguém. Vamos pegar o ashzinho aqui agora. Tem um ganchinho ali na minha frente. Já vão ser três enganchadas, mano. Partida super dominada. Cada um enganchado duas vezes. Só falta o outro lá, sem enganchado, mais uma. Beleza. Agora o que não resta é ir naquele gancho. Porque óbvio que ele ia vir pra cá, né, mano? Ih, cara. Eu não queria vir no cara que foi salvo, velho. Não queria vir no cara que foi salvo. Mas ok, né? Beleza. Agora ele vai ficar salvando. Eu quero achar ele. Eu quero achar o cara que tá salvando. Ele mesmo aqui, ó. Eu podia ter batido agora, mas eu preferia não arriscar, né, mano? É o que ele tá fazendo na vida dele. Beleza. Agora ele vai correr pra cá, provavelmente, pra salvar o Ashe. Beleza. Vamos fingir que não vimos nada. Agora é a segunda dele já. Vamos enganchar ele pra lá. Ainda bem que eu tô com agitation, que isso facilitou muito a minha partida. Esse break é sensacional, mano. Ó, salvou o Ashezinho ali. O outro eu deixei no chão pra não morrer também, né? Beleza. Agora vamos correr lá nele dando blink. Pra ver se a gente consegue pegar as pessoas healando ele. Já healaram. Arrisquei um hit desnecessário. Vamos deixar o Ashezinho no chão, mas vamos dar mais uma chance. É só pra deixar ele no chão mesmo. Só deixar ele no chão mesmo? Deixa ele ali? Eu acho que tem alguém pra cá. Vem aqui. Vamos subir aqui, então. Ver se a gente vê alguém. Provavelmente estão indo lá salvar ele. É, já salvaram exatamente. Agora vou tentar pegar ele aqui de surpresa. Ah, achei que ele... Nossa, eu realmente vi esse cara vindo pra cá. Só que eu vi a Mega e eu buguei. Ainda bem que ele tinha 10 de Ashe, senão ele ia cair. Beleza. Agora vamos começar a matar pra também não ter tanta dó. Mas ok, cada um morre. Agora todo mundo morre no gancho, então... É só ir eliminando um por um agora, mano. Não tem erro. Não tem erro, velho. Não tem erro. Ele veio tentar salvar aqui, mas não vai dar certo. E acabou vindo se matar, na verdade. Cadê ele? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui dando mole, mano. É dando mole. Pô, se matou à toa, mano. Se matou à toa, velho. Nossa, acho que ele usou Dead Hard. Ou eu errei de idiota mesmo, achando que ele ia voltar. Mas ok. Ele se matou, velho. Só se eu perder ele aqui nas profundezas desse mapa. Mas acredito que eu não vou perder, não. Ele deu um instarrilzinho ali. Boa. Mandou-lhe um instarril na minha cara. Ó, tá vendo? Ele não tenta gibrar. Ah, ele tentou agora. Agora ele tentou gibrar, mas ok. Mandou um instarril, mas a nurse é a nurse, né? A nurse é a nurse. Não tem como, mano. Não tem condição. Não tem condição nenhuma, velho. Ok, agora... Ah, não. Ele não morre no gancho, não. Que delícia. Que delícia. Ele não morria. Pra mim, ele morria. Aquele ali é o Steve. Vamos eliminar o Steve, então. Será que ele tá vindo pra cá mesmo? Oh, yeah. Beleza. Derrubamos ele aqui. O Ashzinho vai lá salvar a mag do gancho. Vai sobrar dois plays. Achei que ela ia morrer. Ia acabar com o game, mas ok. Ainda bem que ela não morre, então. Vamos lá. Engancho ele aqui. Vamos tentar ver o Ashzinho no barbecue agora. Ok, ele já tá indo lá salvar. Provavelmente ele vai farmar ela, né? É o certo ele fazer, farmar ela mesmo. Se não, eu vou atrás dele e já era, né, velho? Beleza. Bom, eu tava pensando se eu pulpo ele. Ou se eu vou atrás... Vamos derrubar ele mesmo? Eu não sei. Ah, acho que ele já morre. Ele sim já morre. Só faltava a mag que não morria mesmo. Ele morre. Mano, essa fumaça aqui tá muito esquisita, velho. WTF é um em um, mano? Agora a mag, ou ela vai entrar no armário, ou ela vai ficar aqui por perto. Pra eu não ver lá no barbecue. Vamos ver se tem algum armário por aqui, ó. Ela pode muito bem entrar no armário. Ou não, ela simplesmente ficou ali por perto. Não é por isso que ela tenha feito isso mesmo. Vamos vir pra essa casa aqui então, que o Alan Hatch pode nascer aqui. Não nasceu aqui. Então ela pode estar lá. Lá onde fica o basement. Que na verdade eu acho que agora não tá o basement, mas enfim. Ah, o basement tá aqui, definitivamente. Tanto que eu fui parar lá na casa da Pempeba. Vamos ver se a gente tá aqui. Não, não tá aqui. Então ela pode estar pra... Ah, tá aqui sim. Nois, nois. Agora é só patrulhar a porta. Não tem erro, mano. Só patrulhar a portinha. Você tava ouvindo o barulho, velho? Ok, uma porta lá e outra lá. Beleza, vai ser tranquilo de patrulhar, ó. Não, não vai ser tão tranquilo não. Mas também não vai ser uma merda. Esse palio já tá lá abrindo. Porque ele tava por lá, né? Ele foi esperar o fechasse pra... Ah, vamos ver. Não. É, não vai ser tão fácil de patrulhar. Mas também não vai ser difícil, tá ligado? Tipo, vamos ver. Se eu ficar olhando daqui, ó. Eu vou ver a luzinha vermelha caso ela ligue. Então é só eu ficar fazendo. Não preciso nem dar o blink, mano. Não preciso nem dar o blink. É só eu ficar andando. Porque uma hora ele vai aparecer, velho. Uma hora ele vai aparecer. Uma hora ele vai ter que ir pra uma porta. Senão ele vai morrer, tá ligado? Vamos dar uma luzinha por aqui. Eu vou dar o blinkzinho sim, porque eu recarrego bem rápido mesmo. É só eu ver uma luzinha vermelha que eu acho ele GG, mano. Pera. Ah, ela tá aqui. Ela tá aqui. Já vi o rastrozinho dela. Ah, pulou aqui. Hum. Entrou no armário? Ou ela saiu aqui? Eu tô ouvindo ela. Beleza. Eu tava ouvindo, mano. Eu vi o espacinho dela. Ok. Deu mole, querida. Deu mole, querida. Não, não todei. Não, não todei. Não, não, não. Não todei. GG, mano. Tá aí, velho. Partidinha maravilhinda com a noite. Dominamos super bem a partida. Acabou que eu nem usei esse perkzinho aqui, né? De bater rapidão. Ninguém deu block nem nada. Mas é a vida, velho. Às vezes eu não... Acabo não usando mesmo. Mas se decidir dar block, vai todo mundo morrer, velho. Que isso, hein? Ok, bora lá. Bora lá. Caímos no McMillan. Adoro os McMillanzinhos. São maravilhindos pra Nurse. Tem melhores, mas também são legais. Eu gosto. Vamos ver, ó. Geralmente nascem naquele canto lá, ó. Aquele girador lá sempre tem um, velho. Quer ver? Sempre tem um. Sabia, velho. Sabia. Agora vamos dar a volta por aqui e tentar dar um blink aqui, ó. É, ok. Eu vi que ela voltou. Imaginei que ela fosse voltar. O cara tá explodindo a coisa no basement, velho. O cara tá me afrontando lá no basement, mano. O cara não quer nem saber. Eu vou descer lá, então. Vamos ver o que ele quer. Ela não tá wigando mesmo. Tá, agora ela tá. Será que vai ter gente aqui? Vamos ver. Ah, merda. O bagulho misturou de muito longe. Ah, foda. Vamos pegar ela aqui. Ela foi pra check. Tá muito burra agora. Ai, ai. O bagulho misturou de longe, mano. Não é pior que eu fale, mano, ferrou, velho. Ela vai conseguir misturar. Era só pra beitar, tá ligado? E ela tacar o bagulho à toa. Mas, ó, é, velho. A Nenny não devia ter corrido pra check. Ó, tem um cara lá. Foi a Nancy que salvou? Ó, é hora da vingança. Hora da vingança, Nancy. Mentira, vou nela não. Tem um cara aqui, ó. Ah, ela correu pra cá. Eu tô vendo. Ela veio andandinho, mas agora deve ter saído correndo, porque ela viu o que eu vi. Hello. Correu pra cá de volta. Ela foi inteligente. Ela foi pra um lugar onde a Nurse não é muito boa. Ok, mas aí ela deu mole, né? Aí eu consegui cancelar ela. Um lugar com paredes é muito complicado pra Nurse. Com muita parede, tá ligado? Uma jungle assim meio foda às vezes, né? Às vezes é bem tranquilo de pegar. Ih, demoraram pra salvar, mas... Beleza. Ih, cara. Ih, cara. Ah, ela conseguiu pular. Vamos dar um blinkzinho aqui só. Beleza. Eu poderia fazer um relug e ir na Nia. Vamos ver se ela tá por aqui. Não tá, não. Vamos pegar essa aqui, então. Vai, Nancy. Vamos deixar a Tia aqui até o final do game, hein? Confia, confia. Vamos pra lá? Ah, não. Vamos pra lá não, vai. Uma preguiça. Vamos pra lá. Vamos botar ela aqui no basement mesmo. Deixa ela aqui, ó. Pronto. Fica aí. Vamos ver se a gente vê os caras no barbecue. Ó, tá. Ok. Se rilaram. Hum. Haha. Ela entrou no armário. Só que ela deve ter DS. Então eu não vou nem perder meu tempo. Vamos atrás de quem eu realmente vou pegar. Ok. Haha. Deu mole, Maggiezinha. Beleza. Ela voltou. Não, ela correu pra cá. Ok. Beleza. Não tem ideia de hard. Vamos botar ela lá no basement, então. E se alguém for salvar a mina lá agora, sai batendo em todo mundo, filho. Eu quero ver. Eu quero ver alguém. Nossa, salvaram. Não, a gente não sabe o que eles estão fazendo. Não sabe o que eles estão fazendo. Haha. Ela tinha bola. Não, faz sentido. Ah, agora vamos enganchar. Vai, foi. Tá vendo? O bloquizinho é essencial, mano. Consegui me enganchar lá de boa. Porque quando eu bato em alguém, o Eagle não consegue dar, né? Ela correu pra cá, ó. Mas foi ela que foi salva? Não lembro se foi ela que foi salva. Espero que não. Acho que foi... Não, foi a Nancy. Foi a Nancy. Que ela tava com o Bottle. Foi essa a nina. Nossa, ela usou o Dead Hard. Eu achei que ela tinha dado a volta pra trás, mas ela usou o Dead Hard mesmo. Mas pelo menos agora eu sei que ela já gastou, né? Então... Olha, vou blogar que tem muita parede de novo, ó. A mina desapare... Desapirme. Ah, ok. Achei. Beleza. Dei uma esperadinha agora que eu não tinha certeza se eu ia conseguir brincar certinho nela. Se eu ia conseguir ver ela porque aqui tava meio escuro, mas conseguimos. Tá, velho. Vamos montar nesse ganchinho aqui que tá mais perto lá do basement, mano. Aqui, ó. Beleza. Agora tá geral, ó. Outra pulou a janela. E a outra... Correu pra onde tava a palha da Sheck e ela pulou a janela também, ok. Então eles devem estar indo pra cá, já que eu não vejo eles ali. Ou eles ficaram aqui dentro mesmo, esperando pra ver onde eu vou parar. Tá, eles correram pra lá, ó. Tava tentando... É, pô. O cara tá correndo pra lá? Vamos vir pra cá. É, eu sabia que eles estavam indo pro gancho, mano. Pior que os três sumiram. Isso que foi foda agora. Isso que complicou o meu life, mano. Os três desapareceram. Eu não ouvi barulho de gemido. Eu não ouvi nada, mano. Ah, já achei a Niazinha aqui, já. É a segunda dela. Não vou nem precisar... É, eu precisei dar o blink sim, mas é a vida, vai. Vamos tentar botar lá no mesmo gancho? Vai que eles tentam dar o blink, mas eu acredito que não, porque eu já denunciei pra eles que eu tenho esse perk. Então, eu quero ver eles darem blink. Eu quero ver. Só que um deles não sabe disso. Um deles não sabe. Então ele vai tentar dar blink. Ele vai tentar dar blink? Nossa, que delícia, mano. Nunca que eu vou conseguir, velho. Eles não repararam que eu tô com um blink. Pressionante. Vem, 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 mais. Beleza, vem. Vai mais bloco, vai mais bloco, vai. Vem mais bloco, deixa eu usar o deszinho dela agora, vai. Vai, dá bloco aí, dá bloco aí, querido. Vai, usa o des, vai. Pronto, vai, nem. Salva agora. Me dá, me dá a partida, vai. Ai, ninguém merece. Ah, deve ter bottom. Oh yeah. Só bati nela pra poder ganhar mais pontos mesmo. Agora a outra correu pra... Ah, achei a Niazinha de novo, mano. Pior que a Niazinha era que tava no gancho agora, né? Então vamos na Nancy. Cadê a Niazinha? Ela correu pra cá. Eu tô vendo o rastro. Ela correu pra esse lado aqui, ó. Ok. Vai pra Shekka? A Shekka não tem nem mais palha agora. Não tem nenhuma proteção. Ele deu saber que ela ia voltar. Deixei a Niazinha no chão porque ela foi farmada, né? Por mais que ela tinha boro. Ela foi farmada. Eu sou uma nurse. Eu pego ela em dois segundos, né, mano? Ok, já rilaram. Vamos enganchar ela. Vamos ver se a gente viu os caras no barbecuezinho. Tomara, tomara. Vamos ver. Será que ela já morre? Não, na segunda. Ok, eles tão rostando naquele gerador lá. Vamos tentar chegar lá direto. Vamos ler no segundo blink porque senão ia ser errado. Beleza. Fica aí no chão de novo. Ela ficou me esperando. Não, vamos pegar ela de novo porque... Fica um dó agora. Tá ok. Hum, dead hard. Ela tinha mesmo, tá vendo? Ela tinha mesmo. Aquela hora eu só tinha usado. Faz sentido. Por isso que eu errei. Mas ok. Será que ela vem pra porta direta? Ela voltou. Agora não atravessou a caixa o blink. Vai entender. Ela correu pra cá. Vamos andando pra bugar ela. Oh yeah, GG. Vamos ver se ela morre agora. Eu acho que ela já morre, hein. Alguém tem que morrer nessa vida, né? É possível, mano. Vamos ver. Ok, ela já morre. Vamos tentar pegar essa mina aqui de surpresa no barbecue. O que ela tá fazendo? Não tá abrindo o caixa, ok? Deu molinho, querido. Deu molinho. Ela acabou de ser salva. Bom, como a gente já tá aqui com ela, eu queria até pegar a Nia agora pra dar mais uma chance. Ah, ela tem DS. Faz sentido. Ela acabou de ser salva, né? Verdade. Fiquei na cabeça que ela já tinha usado DS, mas ela não tinha usado não. Ok, a vida. Jogou. Ah, dead hard. Eu ia pegar ela. Ela conseguiu librar, mas eu ia pegar mesmo assim e... Ela tá destruindo o gancho pra eu não conseguir enganchar ela. Mas eu tenho agitation, né, querida? Eu chego em qualquer gancho que você pensar, eu chego. Então não tem essa de destruir gancho, não. Aqui, ganchinho aqui já. E a outra não foi relanear por algum motivo, hein, mano. Algum motivo esquisito. Alright. Ela tá aqui até agora. Ela terminou aquele gerador lá. Como ela tá bem longe, vamos pegar ela mesmo e vamos tentar ver no barco. Barbecue. Vendo no barbecue ela, ela tá machucada. E aí, meu amigo, migo, migo, migo. Você não tá entendendo. Será que ela tá ali em cima da hatch, alguma coisa? Ela tá ali rodando. Será que a hatch tá ali? Pegamos. Caraca, eu não ia conseguir, mano. Mas conseguimos. Mas GG, ó. E a palha da Shekka, ele viva, mano. A Nathalie sabe nem o que é palha. Ela nem sabe quebrar a palha porque ela não sabe o que é isso, mano. Como é que ela vai quebrar sem saber o que é, né, mano? GG, meus amigos. GG. Então tá aí, galera. A partidinha com a Nurse. Trouxe muitas partidinhas nesse vídeo, mano. Que delícia, hein? A despedida da Nurse. Provavelmente vai ter mais vídeo com ela antes dela sofrer esse nerfzinho, né? Ela vai continuar boa. Mas, né? Vai ser esse nerfzinho foda aí. Enfim. Espero realmente que você tenha gostado desse vídeozinho especial com a Nurse, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus